A porta não é transparente. Você pode bater? Sim, me desculpa. O problema é que estou muito angustiada por você. Por mim? Ah, é? E por quê? Sim, pelos erros que está cometendo. Olha que o meu namoro com o Ramiro não é erro nenhum. Olha, nem perde o seu tempo tentando me convencer do contrário, porque você não vai conseguir. Pensa bem. Eu te imploro, Ana Letícia. Pensa bem antes que seja tarde. Perceba que, se você não parar, você mesma vai se destruir. Quem você acha que é para falar comigo desse jeito? Faço isso porque te amo. Você me ama. Você ainda tem tempo para corrigir as coisas, Ana Letícia. Pensa que todo o mal que fazemos se adotar de volta e pode atingir onde mais dói. Mas do que você está falando, hein? É que não pode brincar assim com a felicidade dos outros, muito menos quando se trata da sua irmã. Ai, Leonor. Você a separou do Ramiro com mentiras. Conseguiu fazer sua avó e o Mariano pensarem o pior dele. E agora pretende anunciar na frente de toda a família que vocês estão namorando assim como se nada tivesse acontecido. Olha aqui. Eu já te disse que quem vai resolver isso sou eu. Depois que eu falar com a minha avó, é ela que vai voltar a abrir as portas dessa casa para o Ramiro. Isso não está certo e você sabe. Entre nós dois sempre teve uma coisa especial. É que, sinceramente, eu nunca me dei conta e nem importância. Isso não é verdade. Você sempre soube que ele e Ana Laura se amam desde que eram crianças. Leonor, vê se você entende uma coisa. Isso não é tão complicado. O Ramiro nunca teve certeza do que ele sentia. Mas ele sempre esteve interessado por mim. Se ele era tão próximo da Ana Laura, é porque de alguma maneira ele sentia que estava comigo. Quando ele beijava ela, ele pensava em mim. Ah, meu Deus. Ah, e os homens são tão estranhos e incompreensíveis, não é mesmo? Ou agora vai me dizer que você não sabe disso? Eu não sei por que me disse isso. Eu acho que você sabe sim. Você sabe. Nessa casa eu sou a única que te conhece de verdade. E comigo não se faça de sonsa e muito menos de santinha, porque comigo não vai... Basta. Você sabe que fez coisas muito mais baixas e piores do que eu. E eu quero te lembrar que graças a mim, ninguém nessa casa sabe disso. Eu não quero falar disso. Mas é claro que você não quer, linda. Você fica incomodada quando eu me meto na sua vida? Sim. Porque eu detesto quando você se mete na minha. E vê se para de me incomodar e de dar opiniões onde eu não te pedi. Sai daqui. Pelo menos pensa no que eu acabei de dizer. E depois não diga que eu não avisei. Estúpida. Hum? 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 Hum?